Se você gosta de montagem das antigas, o que você já tem que fazer logo no início? Já tem que dar aquela sua moral, já clica aí no joinha Se você gostar da montagem, dá aquela moral pra ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais Se você gostou da montagem, aqui na descrição tá o link da montagem pra você baixar Se você chegou aqui nesse canal pela primeira vez, ou o primeiro vídeo que você tá vendo aqui do nosso canal Seja muito bem-vindo Se inscreve no nosso canal pra você não perder os próximos vídeos que eu vou colocar E já tem bastante vídeo aqui no nosso canal de montagem ao vivo Vambora fazer mais um ao vivo pro nosso canal? Vambora, hein? Pela estrada fora, eu vou bem sozinha Revar estes doces para a vovozinha Ela mora longe, o caminho é deserto E o lobo não passeia aqui por perto Faz a tardinha, alça poente Junta mamãezinha Junta mamãezinha Dormirei contente Penistrada fora, eu vou bem sozinha Revar estes doces para a vovozinha Ela mora longe, ela mora longe, ela mora longe Ela mora longe, o caminho é deserto E o lobo não passeia aqui por perto Faz a tardinha, faz a tardinha Alça poente Junta mamãezinha Todos juntos Junta mamãezinha Dormirei contente Penistrada fora Eu vou bem sozinha Revar estes doces para a vovozinha Ela mora longe, ela mora longe O caminho é deserto E o lobo não passeia aqui por perto Faz a tardinha, alça poente Junta mamãezinha Junta mamãezinha Junta mamãezinha Dormirei contente Penistrada fora Eu vou bem sozinha Revar estes doces para a vovozinha Ela mora longe, ela mora longe Ela mora longe, ela mora longe O caminho é deserto E o lobo não passeia aqui por perto Faz a tardinha, faz a tardinha Alça poente Junta mamãezinha Junta mamãezinha Dormirei contente Tchau 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 Tchau